Tua Luz 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 Te amo, te amo, Senhor Te amo e te dou o meu coração Preciso de Ti, Senhor Meu tudo és Ó Deus, ó Deus Ó Deus, ó Deus Ó Deus, ó Deus Ó Deus, ó Deus Te amo, minha espera Diga mais uma vez Te amo, te amo Minha esperança está em Ti Meu Jesus, ó Deus Toda minha vida Toda minha vida toma Te amo Te amo, 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 te amo